Eu conheço muito bem o que é o sonho da casa própria. Eu conheço muito bem o sonho dessas meninas que receberam a chave da casa e choraram de emoção. E o que nós estamos entregando hoje aqui são as casas, são os lares do programa Minha Casa Minha Vida aqui para o extremo norte do Brasil, para Macapá, aqui no Conjunto Miracema. E olha que coisa, presidente. Das mil unidades habitacionais, mais de 700 que estão sendo entregues hoje são entregues para mulheres. Mais de 70% são entregues para mulheres. Imagina o valor dessas casas. Por muitos anos da minha vida, eu paguei aluguel com a Bolsa Família. Eu deixava de comer para mentir para a minha honra de comer o aluguel. E por causa da Bolsa Família, muitas das vezes eu não fui para a rua. Hoje, presidente, eu tenho uma casa quitada. Nós, presidente, vamos fechar esse ano entre financiamentos e as casas do Orçamento Geral da União com mais de 750 mil unidades contratadas no seu nome do governo. O diálogo voltou, o olhar sensível às realidades, o combate às injustiças. Mais do que nunca, a esperança voltou. Muito obrigado. Obrigado.